Golpes de Estado e convulsões políticas por toda a América Latina estão acontecendo ultimamente, e eu me sinto impelido a falar disso. Sou Rodrigo Guin, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O vídeo de hoje é totalmente influenciado pelo que está acontecendo na Bolívia e também no Brasil. Na Bolívia está em curso um golpe de Estado liderado por movimentos cristãos fundamentalistas e que são racistas no seu discurso e na sua prática. E além disso, eles caracterizam como inimigo tudo o que possa ser considerado de esquerda, e no Brasil a gente tem um governo que se elegeu com base nesse discurso de guerra contra inimigos de esquerda, e os seus inimigos são aqueles que eles chamam de esquerdistas ou comunistas, colocando um monte de gente nesse mesmo saco. O ódio racial contra povos indígenas e contra qualquer movimento social por melhorias para povos, grupos, classes ou gêneros caracteriza o que está acontecendo no Brasil e também na Bolívia. Hoje a gente também vai retomar o que Michel Foucault chamou de racismo. Aquilo que seria a forma dominante do discurso político e do discurso histórico ligado ao Estado-nação. Mas antes a gente vai falar do Estado-nação a partir das críticas pós-coloniais. Estados-nação dependem da construção de uma história, uma história única e unificada. Essa história unificada, que é um produto do iluminismo e a sua operação do discurso da verdade, geralmente glorificam o nascimento da nação na visão dos colonizadores. Colonizadores e exploradores brutais, assassinos e seus amigos são retratados como os descobridores de terras que foram habitadas por pelo menos 30 mil anos antes de sua chegada. Essa é a estimativa de hoje para as Américas, mas na África e na Ásia a gente pode argumentar que os seres humanos existem há milhões de anos até. Com a colonização e a formação do Estado-nação, histórias diferentes e dispersas são apagadas, muitas vezes aniquiladas, em nome da história, a história única com letra H maiúscula. A história contada dependerá do grupo que aspira a assumir ou manter o poder, e as histórias negligenciadas são inúmeras. E eu vou deixar aqui na descrição algumas referências ao questionamento da história dos Estados-nacionais. Então, desse modo, os maus-tratos, os genocídios, são legitimados por narrativas históricas que tendem a reconhecer nenhum outro ser que não seja um ser moderno ou civilizado. Aqueles que não são modernos ou civilizados são denominados retrógrados, selvagens, bárbaros ou menos que humanos. Esse discurso do Estado-nação como civilização anda de mãos dadas com a guerra contra os considerados bárbaros, selvagens, primitivos, etc. E isso vem a invisibilizar os atos selvagens e bárbaros e primitivos do Estado. É sempre o outro do sujeito moderno que é selvagem e bárbaro. Nunca o próprio sujeito moderno ou o Estado que age em seu nome. Os Estados-nação, através da sua suposta imparcialidade, abrem, paradoxalmente, espaço para o verdadeiro brasileiro, o verdadeiro boliviano, o verdadeiro etc. Esses fundamentalismos surgem e florescem sob o discurso da verdade habilitada e fundamental aos Estados-nação. Michel Foucault, em sua análise da nossa cultura política liberal, moderna, etc., afirma que a política passou a ser vista como a guerra continuada por outros meios. Foucault inverte a famosa afirmação do general militar prussiano e também teórico de guerra, Clausewitz, que disse que, citação, A guerra é a política por outros meios. Fim da citação. Foucault afirma isso desse modo, citação, Essa reversão da afirmação de Clausewitz de que a guerra é política continuada por outros meios tem um significado triplo. Em primeiro lugar, implica que as relações de poder que funcionam em uma sociedade como a nossa repousam essencialmente sobre uma relação definida de forças que é estabelecida em um momento determinado historicamente especificável na guerra e pela guerra. Além disso, se é verdade que o poder político põe fim à guerra, instala ou tenta instaurar o reino da paz na sociedade civil, isso não significa que suspende os efeitos da guerra ou que neutraliza o desequilíbrio revelado na batalha final. O papel do poder político nessa hipótese é perpetuamente reescrever essa relação por meio de uma guerra tácita, reescrevê-la em instituições, nas desigualdades econômicas, na linguagem, nos próprios corpos de cada um de nós. Foucault no livro Poder Saber. Para Foucault, então, a ética política que se tornou dominante desde o século XVII é aquela em que a história é um campo instaurado através da batalha, que exige que as posições dos sujeitos sejam configuradas como na guerra. Ele chamou essa suposta dependência entre história e guerra de historicismo. É baseada num discurso sobre imperativos biológicos que compõem raças históricas, e é por isso que Foucault interpreta o funcionamento do historicismo como racismo. Isso ocorre porque isso depende do levantamento de armas contra um inimigo biológico ou naturalmente localizável. O que aconteceu no século XIX é que outro discurso, invertendo e ao mesmo tempo completando o anterior, vem à tona. Ele também funciona através da lógica da guerra, só que agora com mais sutileza. Ele localiza a guerra no presente, em vez de atribuir a guerra a uma batalha original que dá origem a tudo e daria origem à própria história. O discurso dominante, tanto à esquerda quanto à direita, participa disso. O inimigo, no discurso socialista ou comunista, por exemplo, foi nomeado o capitalista, o tirano, etc. E essa nomeação se dá para localizar, naturalizar o combate, a política como combate, em uma unidade viva. Esse discurso faz parte do que Foucault chamou de biopoder, uma vez que a sua legitimidade depende da suposição de raízes naturais da política, localizadas na construção biológica chamada de população. É a política funcionando através da tecnologia de poder da guerra, por uma forma do que Michel Foucault chamou de racismo. Para Foucault, o Estado moderno está sempre pronto para usar o racismo contra a sua própria população. Se, por um lado, um discurso de raça pode ser usado para favorecer uma parte da população que é mais desprovida de recursos, de poder, de privilégios, como aconteceu nos últimos anos na Bolívia, por outro lado, o Estado pode se voltar a qualquer momento contra essas mesmas partes da população que eram mais ou menos favorecidas, pelo menos aos olhos de outras partes da mesma população. Diz Foucault, citação, O racismo está ligado à função de um Estado que é obrigado a usar a raça, a eliminação de raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano. É um racismo que uma sociedade praticará contra si mesma, contra seus próprios elementos, contra seus próprios produtos. É um racismo interno, o da constante purificação, que será uma das dimensões fundamentais da normalização social. Fim da citação. Foucault, no livro Em Defesa da Sociedade. O inimigo da sociedade nesse discurso do racismo é constituído e construído dentro da sociedade. No livro Em Defesa da Sociedade, Foucault faz uma genealogia do conceito de luta de raças e mostra como ele é, ao mesmo tempo, uma modificação e uma continuidade da guerra enquanto modelo de compreensão da história e também enquanto um processo normalizador da sociedade, onde aos outros que não se encaixam no modo de vida do mesmo, do dominante, resta esses outros serem normalizados ou aniquilados ou expulsos dessa sociedade. A busca pela normalização é constante no Estado-nação biopolítico, onde as diferenças precisam ser normalizadas, isso é, desprovidas de suas possíveis radicalidades ou daquilo que não pode ser cooptado pelo Estado, pelo mercado ou pelas instituições. Ao mesmo tempo, muito do que se propõe como revolucionário bebe da mesma fonte dessa genealogia, porque muitos discursos revolucionários são pela aniquilação de inimigos como solução máxima para a sociedade. Porém, hoje, esse discurso é pela unificação. A dominância é do discurso da unificação. A biopolítica, até onde Foucault a estudou no nosso presente, levou a um discurso unificador da raça ou da população. O discurso dominante hoje é de que haveria apenas uma raça ou um povo unificado que deve ter a atenção do Estado. E aqueles que não fazem parte desse todo unificado, nessa ordem biopolítica, é porque nunca fizeram parte, esse é um dos discursos, então eles precisam ser normalizados, e isso é, tornados o mesmo que o restante da população. Ou então, se isso não for possível, precisam ser exterminados ou exilados, separados da sociedade. O outro da sociedade dominante, é claro, no caso do Brasil e da Bolívia, é o indígena por excelência. O grande outro do Estado-nação biopolítico sempre foi o indígena nas Américas. Porque os indígenas se recusam, obviamente, com razão, a fazer parte da ordem biopolítica. Eles recusam serem normalizados como cidadãos brasileiros, porque eles sempre seriam cidadãos de segunda classe nessa ordem, e eles sabem disso. As nações indígenas se declaram nações, por isso na Bolívia criaram um Estado plurinacional, que agora está sob ataque. A ordem biopolítica exige que todos se reconheçam como parte da mesma nação, mesmo aqueles que são mantidos como segunda ou terceira classe nessa ordem e que sofrem as mais diversas formas de violência, entre elas o genocídio de povos. A ordem biopolítica que quer exterminar os outros diferentes, tanto na Bolívia como no Brasil, é uma ordem racista e hoje é fundamentalista e cristã, que além de querer exterminar em suas sociedades o que eles chamam de comunistas, colocando tudo no mesmo saco, tem ainda nos povos indígenas o seu maior inimigo, pois os indígenas exigem algo que a ordem biopolítica não consegue prover, que é a possibilidade de modos de vida autônomos e radicalmente diferentes, imprevisíveis, e que não se satisfazem com o que o Estado lhes provê. A gente está revivendo processos coloniais e a luta pelas possibilidades de vida dos povos indígenas da América Latina é uma luta de todos que recusam ser normalizados, que recusam a ordem da mesmice que paira sobre toda a América Latina, pois uma vez que a mesmice está instaurada, fica mais fácil aos usurpadores, os colonizadores, os empresários gananciosos, os financistas, as multinacionais de minério, de petróleo, e outros lucrarem o quanto eles querem lucrar, porque hoje a resistência à devastação ambiental e ao mesmo tempo a normalização das populações na América Latina é indígena. Esse vídeo não é pra explicar totalmente o que está acontecendo, nem é pra indicar soluções. Explicar algo totalmente é um absurdo, deveria soar sempre como um absurdo pra nós. O que eu quis fazer aqui é apenas uma pequena intervenção. Se essa indica alguma solução pra Bolívia por Brasil é que essas soluções devem envolver a autonomia dos povos sobre suas culturas, seus territórios e suas vidas, que há muito já são violentadas. Eu deixo vocês aqui com algumas imagens que representam a violência que os estados da Bolívia e do Brasil representam hoje pra esses povos e por tabela, pra todos os que vivem sob esses estados racistas, além de links que eu vou deixar na descrição do vídeo. Até a próxima quinta. Se eu assumir, não tem um centímetro quadrado mais pra terra indígena. Ok? Essa é a minha resposta. Essa é a minha resposta. Que a Bíblia venha a entrar ao palácio. Que Ele nos bendiga. Cláudia, adiós! Cláudia, adiós! Que Deus nos bendiga a nossa presidência. Que a Bíblia venha ao palácio. Está reconociendo os movimentos cívicos e sociais e a a cidadania por haver pensado só em Bolívia. Isto é por Bolívia. Os irmãos indígenas também nos acompanham. Os irmãos campesinos também nos acompanham. As iglesias nos acompanham. Porque isto é o que quer Bolívia. Vivir em paz. Vivir em democracia. Vivir em liberdade. Nós apostamos por isso e nos arriesgamos a isso. E se pode. Viver em paz. Obrigado.